Apesar da chuva, viu, Fernando Souza, ter dado um tempo nas últimas 24 horas no Pontal do Triângulo, a meteorologia prevê que novos temporais devam atingir a região. Por isso, o Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre os perigos causados com as chuvas. É preciso tomar alguns cuidados antes do período chuvoso. Muitos eletroeletrônicos queimam por falta de precaução. Os entulhos deixados nas ruas, além de entupir bueiros, também impedem o escoamento da água da chuva, causando alagamentos e erosões. Vislumbrando a possibilidade de chuva, ela deve desligar alguns equipamentos da tomada, para evitar que se ocorrer algum pico de energia, esse equipamento venha a queimar. Ela deve se preocupar também antes da chuva. A respeito da limpeza de calhas, o lixo espalhado, esse tipo de coisa, porque depois de uma chuva mais forte, pode acarretar aí um transtorno maior na edificação. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, é preciso manter a calma ao se locomover de um lugar para o outro. Se estiver dentro de um veículo, por exemplo, permanecer dentro do veículo, o local mais seguro que ela pode ficar é ali justamente. Tem a questão também de se ela estiver a pé em um local e tiver começado essa chuva, aguardar até essa chuva passar ou ela diminuir, porque esse transporte dela é até outro local, de repente ela pode passar para um lugar inundado, etc. Independente do nível da chuva, a atenção ao dirigir deve ser redobrada. A distância de um veículo para o outro é um dos cuidados a ser observado. A água, além de atrapalhar a visão do motorista, também diminui a aderência dos pneus. Quanto aos veículos, olhar principalmente a questão dos pneus, tem lá condições técnicas ali, como se fosse o TWI, que você olha no pneu e verifica se ele já está gasto ou não e reduz a possibilidade de uma aquaplanagem ou até um estouro do pneu. Verificar ainda as paletas do para-brisa também, do veículo que se tiver já muito gasto vai dificultar muito o veículo nesse ambiente de chuva.